A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram Deus te ajudou Mas cada mar que te deixa dar te ensinou Quando você pensou, acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos três dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou, acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos três dias nublados E nos três dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E nos três dias nublados E nos três dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E nos três dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele trabalhar Enquanto ele te manda de tudo ele cuidar Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele trabalhar Enquanto ele te manda de tudo ele cuidar Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender Filho, o resto eu te montando Filho, o resto eu te ensino 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 Filho, o resto eu te ensino